O canal é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código DIMENOR11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Olha só a minha salvação aqui, véi Falou, amigo! Tchau! Fala aí, pessoal! Tô legal? DIMENOR aqui trazendo mais um vídeo de terra-sanandra 100% aqui pro canal E, mano, uma pequena dúvida que eu tenho Depois que a gente foi mal com as namoradas e tal Ahn, quer dizer que elas somem? Tipo, ela não tá mais aqui, a outra não tá mais ali E elas simplesmente falaram Não, você não sabe tratar uma dana, vai... Uma dana? O que é uma dana? Uma dama vai tomando no meio do olho do seu cu e é isso aí Será que foi isso? Foda-se, tá? Vocês me falaram que tem uma namorada bem ali perto daquele ginásio de San Fierro E é pra lá que eu vou Ainda bem que o mapa inteiro não fica louco igual o Los Santos, né? Senão imagina só como é que seria essa BR aqui, véi Um carro explodindo um atrás do outro e bu-bu-bu Filho da puta! Velho, filho da puta! Vem me dar uma saudinha Cadê o Feudze? Feudze, 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 Feudze Eu parei carrinho Eu quero muito esse Feudze aqui Calma, calma, para, para Para, filho da puta! Pô, tu não sabe parar não, irmão Caralho, irmão! Para, para, para Calminho, calma Cara, esses caras são feitos pra não parar o carro nunca É sério, olha lá Olha lá o cara, simplesmente não para o carro, mano Para, porra, do carro, seu filho de uma puta! Beleza, então Beleza, então, parceiro Você que pediu assim Cadê você? Ali, ali, ali Cadê o filho da puta? Ele tá indo embora, ele tá indo embora Para Ai, para o carro, para o carro Merda, ele tá indo embora Ah, velho, eu perdi o cara, mano Minha oportunidade pra saber se na última missão eu ia bugar ou não Será que é NRG também buga? Vamos tentar, vai Acho que moto nenhuma buga Oh yeah, moto nenhuma buga, bitches! Pra quem não tá entendendo do que eu tô falando Meu jogo, ele tá fechando dependendo do carro que eu entre Tipo, o carro da Groove, por exemplo, ele não fecha O carro, é, algumas motos não fecham também Por isso que eu só posso entrar na moto de polícia E essa daqui agora, né Então, por isso que eu tô testando alguns carros Por exemplo, agora só falta a última missão pra gente fazer, certo? E o Feldzer, ele é um carro que vai aparecer na última missão E por isso que eu queria saber se ele tá bugando ou não Porque se ele estiver bugando Eu vou ter que rejogar o jogo inteiro Porque eu tenho quase certeza que esse bug é só no save Vou ter que rejogar o jogo inteiro até essa parte Ou seja, eu vou ter que rezerar o jogo 100% de novo e, tipo, fazer em vídeo só a última missão Isso daí vai dar uma trabalheira Talvez, pra ficar mais fácil, eu peço o save em algum de vocês Que eu tenho quase certeza que algum de vocês aí tava acompanhando essa série E tá esperando pra finalizar comigo Assim, espero Porque daí ficaria muito mais fácil, né A pessoa me passou arquivinho, eu baixo e é nóis Vamos torcer pra que não tenha esse problema Senão a gente tá lascado Porque se essa alternativa não for cabível de pedir alguém Eu vou ter que rezerar o jogo Daí eu vou fazer isso daí tudo em uma live stream só, tá? Eu espero, tipo, uma stream de 48 horas, por aí E não, não vai ser no YouTube Então você tem que ficar ligado nas redes sociais Então eu já digo logo Me segue lá no Facebook, curte Peraí, me segue lá no Twitter, curte minha página no Facebook Agora eu falei certo, né? Porque ali eu jurava que era o Felsey, mano Criou muito o Felsey, véi Ó, vamos lá Falaram que essa nova namorada Ela fica em algum lugar por aqui Perto desse novo lugarzinho aqui, ó Aqui tem uma banchi Fica perto do ginásio É um parque perto do ginásio Parque perto do ginásio Ah, eu acho que ela fica por aqui, ó Eu acho que já vi essa namorada alguma vez Ela fica tipo por aqui assim, não é? Aqui, ó, o ginásio é esse daqui Ali tem um carrinho Tenho com certeza que fica por aqui, pessoal Vou dar uma procura... Ali ela aqui Oh yeah, bitches Achamos a Bárbara Eu acho que é o nome dela Oi, gatinha Não, eu sou a Katie Não, eu sou a Katie Você quer ir embora alguma vez? Não, eu sou a Katie Aqui, você vai Fala Oh, ótimo Eu vou te chamar depois Não, liga agora Pode me ligar agora Eu espero agora Katie, sou a namorada agora Katie, líder de graça Do hospital, pá Deixa eu reler tudo de novo Que eu tô embolando tudo Pegue a parra O encontro na casa dela Tá, 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 tá Beleza Caraca, véi Que dificuldade pra ler o bagulho, mano Tá, vamos bem pra longe dela agora Pra aparecer o pontinho dela no mapa Porque eu não sei onde é que ela fica Aqui? Faz aqui É essa aqui mesmo? Caraca, essa aqui parece muito ser a mecânica, né Mas tudo bem Ah, falando isso aí Vamos aproveitar que a gente tá aqui perto Que o CJ, ele é mulherengo mesmo, tá ligado? Ele tem 15 namoradas ao mesmo tempo Então vamos ver se a gente consegue ir lá a mecânica de volta Eu não sei se vai aparecer o ícone dela Mas eu acho que a gente tem que ir lá de novo na autoescola Tá ligado? Refalar com ela e ver o que é que dá Vamos aqui então Não, amigo, eu não quero entrar lá dentro não Aqui fora mesmo, beleza Cara, o Switch, ele não vai parar de ligar Nunca mais, tá ligado? Vamos vir aqui Aí, ela de novo, ó Oi, mocinha Vamos deixar ele agora De graça na garagem Tá Então a gente reconciliou com essa namorada também E depois a gente tem que ir lá na gostosinha Ah, véi, e agora, mano? Minha moto sumiu, véi Ó o Feltzer Feltzer, 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 Feltzer Por favor, para, para cá É, matei ele, beleza Cara, é agora, mano É agora, véi É agora, véi É agora, véi Não fecha, véi Não fechou Não fechou Yeah Isso significa que provavelmente o jogo não vai bugar na última missão Porque era esse meu único medo, tá? O jogo em si ele não fecha por outros motivos Ele só fecha dependendo do carro e do lugar que você entra Eu espero muito que ao entrar lá dentro também não dê problema Porque se não der erro a entrar lá dentro do negocinho de droga e tal Que é a última missão Que eu não vou dar mais spoiler que isso Se não der erro ali A gente vai conseguir zerar o jogo de boa Então isso é uma ótima notícia Mas eu não tiro o fato que eu posso sim fazer uma stream 100% do GTA San Andreas 100% do GTA San Andreas em uma única stream, tá? A ideia ainda tá de pé Porque eu já fiz de uma vez e pretendo sim fazer de novo Só que não vai ser no YouTube Por isso que eu falo Me siga nas redes sociais para saber quando vai ter cada coisa E baixa o aplicativo do canal Porque quando vai ter fonte de stream Eu vou postar um vídeo aqui no canal avisando Para você ir lá e assistir, beleza? Depois eu excluo o vídeo, obviamente Porque é exatamente isso que eu quero Eu não quero fazer stream e bagunçar o canal O canal vai continuar igual Sempre foi e sempre vai ser Igual A única diferença é que agora eu vou tirar 1, 2 horas ali do meu dia Para fazer stream para vocês Coisa que não vai atrapalhar, não é mesmo? Porque tá tendo 2, 3, 4 vídeos aqui no canal todo dia Agora que eu perdi a escola Agora que eu acabei a minha escola Então tá tudo certo, né? Não tem mais problema Ninguém vai reclamar por isso, né? Assim espero Tô falando muito Minha barriga tá doendo Olha, tem um Romero, mano Ela tem um carro de... Meu Deus, que doideira, velho Vamos chegar aqui Meu Deus, Sweet Para! Sweet, você tá estragando meus rolê com as minas, velho Aí Chegamos Vamos lá, vamos lá Se o garoto que eu acho Leva pra lá Escolha um local em Lansionet Restaurante e bar Falaram que bar é o que elas mais gostam, tá? Então eu acho que eu vou levar ela num bar Vou tentar não bater o carro Porque eu acho que mulher nenhuma gosta de bater o carro, né? Eu bati o carro Bora dirigir rápido? Será que ela gosta de dirigir rápido? Não, não, ela provavelmente não gosta de dirigir rápido, né? Porque afinal Se ela é enfermeira, no caso Ela provavelmente não quer morrer Porque ela deve ter medo disso Ela deve ver isso aí todo dia Provavelmente ela gosta de andar bem devagarzinho Vamos bem devagarzinho aqui nessa Lansionet Que pertinho mesmo Vai que ela gosta Eu só sei levar mulher pra comer, velho É isso aí, mano Minha vida é essa Vamos lá Vem, mocinha Eu tô pagando as paradas, velho Não é possível que ela não goste Ela gostou Nossa, mas ela tem uma cara de bunda, hein? Ah Meu Deus, a mulher é cega Caraca, mano Esse dia é a sua namorada mais feia, velho Caralho, irmão Porra, ainda bem que ela se divertiu Ou menos, né? Porque se não tivesse Eu matava ela aqui agora Que medo Pô, realmente, cara Não faz muito sentido você levar uma mulher Pra um restaurante Tipo Nesse sentido em GTA, tá ligado? Tipo, velho Eu vou começar sempre a levar as mulheres em bar E lanchonete Lanchonete é O nome já diz, velho Lanchonete, mano É o que todo mundo gosta, velho Você vai lá e come um pastel com caldo de cana Não tem mulher que não gosta, mano Mano, com essa daqui é capaz que a gente suja o piru mesmo, velho Essa aqui é capaz, velho Já? Assim? Claro, vamos Vamos tomar um café Oh, yeah Eles literalmente tomaram um café É porque não deu pra ouvir Tava baixo Mas eles realmente tomaram um café Ou foi só a impressão? Tipo Eles estavam conversando Ou eles estavam Sabe como é, né? Algo a mais ali na relação Cara, é incrível, velho O cara acabou de sujar o piru aqui Talvez Eu não sei Não sei se foi direito Mas ele tava escrito Tipo Prepare os quadris pra amar Logo Eu acho que ele sujou sim o piru Cara, que mulher fácil, mano Na primeira saída sim, velho CJ Não pega mais aí, amigo Nada contra as mulheres que dão na primeira Tranquilo Não tem nada contra Jú Aí Chegamos na hora Vamos lá Acabamos de pegar Vamos pegar a outra Ok, vamos lá Vamos lá Vai, entra aí Entra aí, moça Vamos passar bem longe Do lugar lá da outra Pra ela não desconfiar de nada, né? Ó, tem uma lanchonete aqui Da última vez eu levei ela na lanchonete Não foi? Ela não gostou Vamos procurar um bar Aqui dele é um restaurante Bar, esse daqui Beleza Tem esse daqui E esse daqui Vou ir nesse daqui Porque parece ser mais fácil chegar lá Porque tem menos curva Então vamos nessa Vamos chegar lá naquele restaurante Essa daqui Pelo que eu sei Ela gosta que ande rápido E que não bata Obviamente que nenhuma mulher gosta de bater o carro Mas é que é muito difícil fazer isso aí em San Fierro San Fierro é a pior cidade que tem pra não bater o carro Mas pelo menos ela tem um ponto bom, cara Ela gosta que você ande rápido Você é bom andar rápido Ande muito rápido com ela Pega o carro Acelera E não para e nunca mais Se bater, bateu Parece que ela não gosta dessa área Foda-se Enfia a sua área no seu cu Tá? Obrigado A outra eu andei com ela a área Que ela amava O tempo inteiro 24 horas dando rolê de carro E depois eu fui Nessa área aqui A degra dela Tá? Qual a diferença dessa área aqui pra outra? Fiquei meia hora lá dando volta com ela Em área que ela gosta Chegou no final e ela foi lá e me deu um toco Mulher chata do caralho Aquela delegada lá Advogada, né? Tinha que ser advogada Aqui Aqui Ai Não bate o carro, filho da... Sai, mano Eu tô com uma mina aqui, véi Tu não tá vendo, não Mano, não estraga a transa dos outros, véi Você pode fazer tudo na sua vida Menos estragar a trepagem Trepação dos outros, véi Vamo lá Pidei, cheguei Vamo lá, esse aqui é um bar Esse aqui é um bar dos top Vamo É agora Ah, ela gostou Chega a estar pertinho, mano Ah, não, véi CJ, você tá muito garanhão, véi Você acabou de pegar um Já vai pegar outro assim, ó Tá lá, curtiu pra cá Tá falando dovidinho Falando dovidinho É que aqui, ó É que ó Ah, o GT parou de funcionar Noooon Nunca mais vai em bar Bom, tá com a Kate Se não me engano o nome dela é Kate, né? Com a Kate Nossa, véi O CJ namora as pessoas E nem sabe o nome delas, véi Olha a situação, mano E aí Namorada não está aí em casa agora Tem gente novamente em uma estágia Não, não, não Não pode ser Eu quero que ela esteja aqui agora Nove horas Já deu, é pra ela tá aqui Por que essa mulher chega tão tarde em casa? Deve tá me traindo, deve tá me traindo, certeza que tá me traindo Ó, vamos testar de novo, vamos testar de novo, vai, vai, vai Vou pegar o carro ali de novo, por que que esse carro tá de costa, pelo meu Deus? Tá, cheguei, ó, de novo Não fechou o jogo, oh yeah, mano Todas as vezes que eu entrar nesse carro agora Eu vou ter um orgasmo, velho Porque pelo amor de Deus, cara, que lindo, velho Bom, né, com a Kate a gente já, já Então eu não vou refazer com ela não, na moral Eu já mostrei pra vocês o que eu queria ver Agora eu quero ir com essa daqui Pra ver como é que vai funcionar o esquema O único problema é que ela tem que tá em casa, né, meu jovem Chega logo, filha, 10 horas já, vamos Nada ainda? Puta merda, hein O que é que é aqui dali, cara? What the fuck? Eu acabei de logar no bagulho Já caiu um avião aqui, já Ó lá, explodiu a porra toda, mano Que que é isso, meu jovem Que que é isso, olha o policialzinho ali Deu uma... Switch, se você não parar de me ligar agora, eu vou me suicidar, switch Para de me ligar, switch Meu Deus do céu, eu vou morrer mesmo Ai, o bondinho tá me levando Vou morrer pro bondinho Bondinho, me deixa Bondinho, me deixa, por favor Bondinho, me deixa Me deixa, bondinho, 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 bondinho Por favor, me deixa, bondinho Ele me travou em mim Sai Sai, deixa eu fugir Ai Filho da puta Cara, esse switch é muito chato, velho Vamos lá, entrar em um carro aqui só pra ele parar de ligar Agora a gente corre pra cá E salva o jogo Não, caraca, mano, já ia entrar em um carro aleatório Aqui já, véi, ia dar muita merda, mano Não precisa esperar nenhum carro da polícia, véi Ou um carro numa moda da polícia, né, ou um Feldzer Não vou arriscar nenhum outro carro, véi, na moral Aqui, uma da polícia, beleza, para, para, para Muito obrigado, até a próxima, tchau Vou até guardar essa motinha aqui logo na garagem Pra que a gente não tenha que ficar nessa chateação Toda vez, entendeu? E aí, vamos ver se ela tá em casa Agora, e fala que sim, vai Cadê você, menina? Boa, moleque, já cheguei até no lugar, já Nossa senhora, ela já chegou montando Beleza, eu acho que ela gosta de dirigir rápido Puta que pariu, puta que pariu Começamos bem mal, ok Tá, vamos dar uma andadinha com ela aqui de leve E procurar um lugar legal pra A gente ir, tá? Eu não posso ir mais em bar, isso eu já entendi Bar não rola, porque fecha o jogo Então, será que Lanchonete rola? Será que uma lanchonete a gente ganha alguma coisa, hein? Ou restaurante? Não, ela não deve gostar de restaurante, véi Vamos aqui na lanchonete, ela comeu uma pizza, vai Fala, por favor, que você gosta Ah, ela não gostou, cara Ah, velho Para de fazer essa cara de cu aí, ô Filha da puta, cadê você? Eu tenho que te dizer, cara Entre todas as outras, essa aqui é a melhorzinha, véi Nossa, cara, ela spawnou ali, tá ligado Do nada, tipo Só do chão Beleza, agora Última alternativa, tá? A gente vai levar ela num bar Se não der certo Deixa eu ver aqui se tem algum clube de dança por aqui, véi Não é possível, mano Se não tiver nenhum clube de dança aqui, véi Vou levar ela lá em Los Santos, que eu sei onde é que tem Será que ela vai daqui, Los Santos? Não, eu vou tentar primeiro aqui Se não der, a gente vai levar ela lá em Los Santos Pra tentar dançar lá Porque qualquer coisa eu vou fazer isso aí com a Denise, tá? Vamos levar ela no restaurante Nada deu certo, talvez o restaurante dê Quer dizer, o bar deu super certo, né? Ela fica... Véi, entre todas as namoradas Essa aqui é a menos pior do CJ Sério mesmo Quer dizer, entre todas as personagens do jogo, né? Porque todas as personagens do jogo São estrepa caralho Essa aqui é uma das menos piores Na moral Ó, vamos parar aqui Foda-se, você não gosta dessa área Tá? Vai tomando seu cu Vai, por favor, gosta Toma Filha da puta Toma aí, ó Toma aí, ó Vou te levar pra casa sim, ó Espero que você esteja gostando do presente Olha só o que eu faço com você aqui, ó Porra Meu Deus, a mulher não morre, véi Já que a mulher não morre A gente chega aqui e faz assim, ó Toma Ó, destruição Quero ver o caos Quero ver a morte Quero ver você Morto Da outra vez eu fui nesse bar aqui Agora eu vou tentar ir nesse daqui, cara E vou tentar pular a canticinizinha, tá ligado? Vou ver só um pouquinho dela e vou pular Pra ver se dá certo Que isso, mano? Por que os carros tão com esse bug, véi? Os carros, ele aparece em cima Aparece embaixo de costas E antes que falem que meu GTA é pirata Ele não é pirata Então eu tenho o jogo da Steam Só que a única coisa que eu faço é pegar Não, na verdade ele é meio pirata assim, véi Porque eu pego ele da Steam Só que eu vou lá e pego um crack do meu pirata E jogo nele E a tradução também do pirata Jogo nele Por quê? Porque o da Steam é todo bugado É mais bugado que esse aqui E a versão mais atualizada Ou seja, não tem outras músicas Não tem outras veidades, entendeu? Então eu prefiro a versão mais antiga dele O save desse aqui também não funciona No do 3.0 que é o da Steam Então também não adianta Não rola Chegamos aqui nesse Nessa outra Barbearia Ah, esse aqui é um clube Esse aqui não é um buy Esse aqui é um clube Eu acho que não tem muita diferença, né? Que bom, ela tá amando Ela tá amando Por favor, não fecha Não fecha, não fecha Vai, entra, entra no carro Entra no carro Não bugou Não bugou, cara Meu Deus, cara Não ganha Eu tô feliz pra caralho agora Você já pirou Agora é hora, cara Você irá pegar duas no mesmo dia Não, mentira Não vai mais, não Porque eu tive que iniciar o jogo Mas finge que vai Finge que vai Porque vocês viram a primeira E agora vai ver a segunda E era pra ter sido Só que não foi por causa do bug Não posso fazer nada Será que ela gosta disso? Andar igual um babaca assim Pirando Estamos quase chegando Na casa da madame Uh Ela deve gostar de andar assim, né? Chegou Opa Passei um pouquinho Desculpa Vou até dar uma passada aqui, ó Será que arruma? E arruma aí pra mim Ah tá Eu não toco em nada tão quente Toca assim que eu sei Todas elas são fáceis assim? Claro que sim Só vamos Só vamos Vai Caralho, caralho Caralho, caralho Meu garoto Bom, então eu não vou pegar mais Nenhuma outra namorada Porque eu acho que não tem Eu não sei Eu acho que deve ter mais uma Que eu tô esquecendo Que eu acho que é a Bárbara A tal da Bárbara lá Só que eu tô bem foda Ah, ainda falta mais uma, né? Que é aquela lá Dos bagulhetes lá, mano Beleza, então no próximo vídeo Eu vou deixar pra aquela guria lá Que aquela lá parece chata pra cacete E depois a gente testa na Bárbara Beleza? Também Então é isso aí Vamos parar aqui então Guarda aqui bonito Assim, beleza Agora Corre pro bicho não ligar pra gente Vai Bom, pessoal Mas então é isso Tá, no próximo vídeo a gente se encontra Não esquece de deixar aquele seu like maroto no vídeo Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos Afinal, agora a meta é 400 mil inscritos Tá, logo, logo Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Não fiz ainda Porque eu tô esperando algumas coisinhas aqui chegar Porque eu vou mostrar o quarto Vou fazer um vídeo especial de 300 mil inscritos Vou falar de 300 mil Faz muita coisa, velho Mas então é isso, pessoal Valeu, falou Tchau, tchau E eu fui